Bom dia, meu nome é Isaac, eu sou um viajante solitário e encontrei um anjo na face da terra, não só um como vários anjos que eu encontro e hoje foi especial para mim porque eu estava necessitada de um sorriso, de um carinho, de uma maneira de me sentir feliz e essa pessoa me trouxe tudo isso e eu quero agradecer a vocês de dizer que o amor pelo próximo é a coisa mais importante da vida, procura viver esse amor, procura ser feliz, procura se encontrar, procura dar um abraço, um sorriso, um tchau, tudo isso é importante para que nós pudermos sobreviver nesse mundo do cão que está acontecendo, tudo é maldade, tudo é desprezo, é de solidão, coisas que acontecem que a gente não espera, mas a realidade existe, é Deus, Ele é vivo, Ele vê, Ele escuta, Ele nos dá essa condição de encontrar essa pessoa que eu encontrei hoje. São prazer, cuida bem de vocês, sejam felizes, que Deus abençoe, tudo de bom para vocês, procura ver a natureza, procura ver uma folha dessa que abastece o oxigênio que nós respiramos e as pessoas não entendem, procura ver uma flor no jardim, não tira ela, chega ela, sinta o perfume, tudo isso é uma riqueza que Deus nos dá. Obrigado, seja feliz, se pudesse mais falar algo, eu diria, Jesus te ama.